Olá, meus amigos, Tenente Coronel Zulco. Quem me conhece sabe que tem dedicado grande parte do nosso mandato para defender quem nos defende. Por isso, é com alegria que anuncio a vocês a criação do selo Estabelecimento Amigo da Segurança. Um projeto que vai beneficiar a vida de milhares de policiais, militares das Forças Armadas, bombeiros e demais servidores da área da segurança. Centenas de lojas começarão a oferecer descontos e vantagens exclusivas para os homens e mulheres que cumprem a nobre missão de zelar pela tua vida. Se você é um servidor da segurança do município, Estado ou da União, basta procurar o selo Estabelecimento Amigo da Segurança no Comércio a partir de 17 de outubro, data do lançamento do projeto da 50ª Convenção Estadual Logista da FCDL Rio Grande do Sul. A FCDL foi a primeira grande entidade empresarial a aderir à nossa causa, mas muitas outras se juntarão a nós até o final do ano. Eles defendem as fronteiras do nosso país, combatem o crime organizado, o tráfico e os demais problemas da segurança pública, mas têm orgulho de dizer que agora lojas, estabelecimentos comerciais e demais instituições e entidades do nosso Estado poderão retribuir os nossos guerreiros para que eles se sintam realmente especiais. Sendo o Estabelecimento Amigo da Segurança, uma das armas mais eficazes contra o crime é o respeito a quem nos protege. A FCDL Rio Grande do Sul